Já tem o novo LP na praça, vamos ver se o cara acabou, hein? Perdoa, vai maestro! Perdoa, vai maestro! O que é que eu fui fazer, nem sei se foi a cura ou a magia, eu sempre amei você, me joguei fora tudo o que eu queria. O que é que eu faço pra divorciar, eu não quero mais lembrar, o que é que eu faço se eu não te esqueci? Me perdoa se eu te perdi. Grito a coração, põe pra fora essa paixão, que mata a tua madeira. Mas arranca do meu peito esse bastinho, que o tempo ainda não desfez. Grito a coração, põe pra fora essa paixão, que mata de uma vez. Mas arranca do meu peito esse bastinho, que o tempo ainda não desfez. O que é que eu fui fazer, nem sei se foi a cura ou a magia. O que é que eu fui fazer, nem sei se foi a cura ou a magia, eu sempre amei você, me joguei fora tudo o que eu queria. O que é que eu faço pra divorciar, eu não quero mais lembrar, o que é que eu faço se eu não te esqueci? Me perdoa se eu te perdi. Grito a coração, põe pra fora essa paixão, que mata de uma vez. Mas arranca do meu peito esse bastinho, que o tempo ainda não desfez. Me perdoa se eu te perdi.